Já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre esclerose múltipla, tá? Desde como faz o diagnóstico, prognóstico, características, como fazer o tratamento, as drogas de alta eficácia, baixa eficácia, também fiz um vídeo falando de todas as drogas. Então, acho, pra gente continuar, ter um contínuo de conhecimento, acho que é legal vocês darem uma olhada nesses outros vídeos, tá? Até pra entenderem um pouquinho melhor do que nós vamos falar hoje. Relembrando já, esclerose múltipla é uma doença autoimune que afeta mais mulheres do que homens, principalmente dos 20 aos 40 anos, que é a considerada idade fértil da mulher, né? Então, muitas chegam no meu consultório, tá, tô com o diagnóstico de esclerose múltipla, eu posso engravidar? Então, o vídeo de hoje vai ser isso, vamos tentar esclarecer um pouquinho sobre gravidez na esclerose múltipla. Já adiantando a resposta, sim, pode engravidar, tá? Mas vamos colocar esse sim entre aspas. Primeiro, o ideal, a partir do momento do diagnóstico, é a gente iniciar com terapias de alta eficácia o mais breve possível, o mais rápido, tá? E segurar a doença desse paciente, não deixar ele ter novos surtos, não deixar esse paciente ter novas lesões, piora a incapacidade. Então, quanto mais precoce entrar com a medicação e medicações de alta eficácia, eu conseguir controlar esse quadro clínico, melhor o paciente. E qual que é o tempo principal? Os dois primeiros anos. Nos dois primeiros anos, eu vou falar em prognóstico a longo prazo, olha que interessante. Então, por isso, é importante a gente entrar com remédios de alta eficácia. Esses dias até vi no Instagram uma paciente perguntando para uma outra paciente de esclerose múltipla, né, se remédios como o beta-interferona é adequado. Não sei o caso da paciente, tá? Se ela tem uma carga lesional grande ou se é grave o quadro clínico. Não dá para opinar nisso. Porém, o beta-interferona hoje não é um dos melhores remédios que tem. Temos remédios muito melhores. Fora que o intérferon demora para fazer efeito. Então, assim, é tempo. Estamos perdendo tempo. A medicina evoluiu, as medicações evoluíram. Então, assim, tempo é cérebro. Eu não posso perder tempo. Eu tenho que segurar o processo inflamatório desse paciente. E os dois primeiros anos, como eu disse, são de suma importância. Então, voltando ao caso da mulher. Ela chegou no consultório e deu o diagnóstico de esclerose múltipla. É uma doença grave, muito ativa? Eu tenho que entrar com remédio de alta eficácia e segurar essa doença. Então, peço para a maioria delas, das mulheres, segurar a gravidez nos próximos dois anos. Ah, mas ela já está com 38, 40 anos, sei lá. Ela está encurtando a janela para a gravidez da paciente. Sei lá, conversar sobre congelar óvulos, fazer outra maneira. Mas eu tenho dois anos para segurar a doença dessa paciente. Porque eu vou falar em prognóstico a longo prazo. Ok? Então, esse é um parênteses. Eu posso engravidar? Posso. No começo do diagnóstico, o ideal é não. Nesse primeiro momento, vamos segurar a doença. Depois de dois anos, o paciente está estável, podemos tentar a gravidez. Ok? Então, o ponto é esse. Durante a gravidez, a mulher está com o filho lá. 50% da genética do filho, tá? Do DNA, é... Do DNA, não, perdão. Da genética mesmo. É do pai. 50% é do pai e 50% da mãe. Então, ali, 50% que a gente chama de non-self. O que é isso? Não é próprio da paciente. Então, durante a gravidez, ocorre um negócio que a gente chama de modulação do sistema imunológico. Se não ocorresse isso, o sistema imunológico reconheceria esse 50% do pai, né? Esse quadro genético do pai, como não próprio da mãe, atacaria o filho e não teríamos mais a espécie humana. Então, a pessoa que criou isso é tão inteligente, tão inteligente, que para ocorrer essa evolução da espécie, ele falou, vamos fazer uma modulação durante a gravidez. Então, aumenta hormônios, tá? Progesterona, tá? Que ajuda nessa modulação do sistema imunológico. Então, por isso que acaba evoluindo a gravidez. Então, durante a gravidez, é um dos melhores períodos da mulher com esclerose múltipla. A chance de ter surto é muito pequena. Pode acontecer? Até pode. Mas é muito pequena. Então, os 9 meses de gestação, as 40 semanas, é muito tranquila, na maioria dos casos, para o paciente com esclerose múltipla. Caso, claro, temos as exceções. Casos mais graves, com muita lesão, com o processo inflamatório grave, às vezes não pode acontecer o surto durante a gravidez. Mas, de novo, são raros casos. O problema maior na gravidez não é a gravidez em si, é o puerpério, depois que nasce a criança. A partir do momento que eu tiro a criança, tá? Aquela modulação do sistema imunológico não vai acontecer mais. Porque o 50% não-self, não-propro da paciente, saiu. Então, vai voltar ao basal. E aí que está o problema. Que pode vir surto e surto grave após. Como prevenir esse surto grave, tá? Esse surto da paciente. Temos algumas estratégias, tá? Entre elas, que até foi um trabalho da brilhante professora Yara Fragoso, que nos deixou há dois anos, né? Infelizmente, a mulher brilhante, uma das melhores neurologistas que eu já vi, um coração enorme, muito querida pelos seus colegas e pelos pacientes também. Ela fez um trabalho com os pacientes no puerpério. E ela viu, tá? Um dos trabalhos dela, que a amamentação protege contra o surto. Olha que interessante. A amamentação. A liberação da ocitocina causa prazer na mulher e também ajuda na modulação do sistema imunológico. Agora eu pergunto pra vocês. É fácil amamentar? Eu sou pai, tá? Tenho uma filha que está agora de quatro anos, que é minha princesinha. Existe uma fase pré-mea filha e pós-mea filha. Pré-mea filha, eu acho que eu nem lembro mais. É brilhante ser pai. É maravilhoso. Por isso que eu acho que esse vídeo é importante pras pacientes com esclerose múltipla, porque dá pra fazer a gravidez. Dá pra ter, sim, a gravidez no paciente com esclerose múltipla, tá? Mas, vamos lá. É fácil amamentar? Não é. Minha esposa, ela é pediatra, tá? E ela orientou milhares de mulheres como amamentar, e de maneira brilhante. Só que, nos primeiros dias de amamentação, ela sofreu pra caramba. A mama estava dolorida, machucou o bico, tá? Então, não é tão simples. Ela começou a ter prazer na amamentação depois de um mês, e eu vi ela chorando de dor naquele momento. Então, assim, chegava a paciente com esclerose múltipla e falava, ó, você tem que amamentar de qualquer jeito. É uma pressão muito grande. A gente tem que ter uma rede de apoio. orientações do banco de leite, enfermeiras, especialista nisso, a própria pediatra que vai orientar. Tudo isso ajuda muito, tá? Deixar a paciente mais calma, tá? Porque não é do dia pra noite que a pessoa vai aprender, tá bom? Então, mas a amamentação protege. Protege contra o surto. Então, eu vou orientar a minha paciente. Ó, você acabou de ter o neném? Vamos tentar amamentar o mais breve possível. Tendo perspectiva que no começo você vai sofrer, vai ser um pouco mais difícil. Às vezes vai ter que usar uma suplementação nos primeiros dias, mas depois fica algo prazeroso. Pra minha esposa, depois desse um mês, foi extremamente prazeroso. É um vínculo fantástico com a criança. O pai, como eu já disse, eu tenho uma vida pré-filho e pós-filho, que eu nem lembro da pré, tá? Pra mãe ainda é maior ainda esse carinho, essa empatia, essa ligação na amamentação. Ok? Isso é muito bonito. Então, vamos orientar, mas calma com a pressão, tá bom? Isso é de suma importância. Então, acabou de ter o filho, vamos começar a amamentação. Vamos voltar um pouquinho dos medicamentos. Os medicamentos pra esclerose múltipla, eles podem ser usados na gravidez e na amamentação? Alguns sim, que já estão em bolas. Quais? Os intérfilos e o copaxônio. Ah, mas Leonardo, você já teve vídeo que você comentou que esses remédios são ruins, você não gosta muito. Exatamente, não gosto. Os intérfilos, faz mais de 10 anos que eu não prescrevo um, tá? O copaxônio eu acabo prescrevendo, principalmente na paciente que vai iniciar a gestação, que acabou de engravidar. Por quê? O copaxônio, hoje ele é 3 vezes por semana e tem poucos efeitos colaterais, tá? Ele é muito tranquilo pra isso. E ele começa a fazer efeito depois de 8 meses, mais ou menos. Então, começa no início da gestação, tá? E quando ele começa a fazer efeito, a mulher já acabou de ter o filho, né? E já vai estar começando a ser protegida por algum remédio. De novo, não é um dos melhores remédios, mas ajuda. Diminui a chance da paciente ter risco de surto no puerpério, ok? E está em bula, está em bula que pode engravidar e pode amamentar, tanto o intérfilo quanto o copaxônio. Os outros medicamentos não estão em bula ainda, tá? Vamos lá. Um que é totalmente contraindicado é a teriflonomida. Esse é totalmente contraindicado pra mulher que está querendo engravidar e pro homem que vai engravidar a sua esposa, porque pode dar malformação. Durante a gravidez, menos ainda, pelo amor de Deus, tá? Então, a teriflonomida não pode ser usada. O dimetilfumarata não tem muitos trabalhos também. Infelizmente, não está em bula e também não é ideal pra gente acabar usando. O fingolimode, tá? Tem trabalhos mostrando que aumenta risco de aborto, principalmente no primeiro trimestre. Perdão, no primeiro trimestre. Também não está em bula que pode ser usado, tá? Os anticorpos monoclonais, natalizumabe, ocralizumabe e tal, ou fotomumabe, também, infelizmente, não está em bula. Contudo, temos trabalhos científicos já estudando sobre o risco na gestação. As moléculas dos anticorpos monoclonais, tudo que termina em MAB é anticorpo monoclonal, tá? Então, natalizumabe, ocralizumabe e assim vai. São moléculas grandes. Então, até a vigésima semana de gestação dá pra ser usado, porque o risco de passar na barreira placentária é pequeno. A partir da vigésima semana é ideal a gente retirar. Tem colegas, tá? Inclusive, a professora Iara também fez um estudo com alguns pacientes que tiveram que usar o natalizumabe, principalmente durante a gestação, e a criança não teve problema. Por que que teve que usar? Casos extremamente graves. Então, aquele caso grave com muito processo inflamatório, que não dá pra ficar sem o remédio, a paciente acabou usando durante toda a gestação. E não teve problema na criança e nem no posto, tá bom? Então, tem que discutir com o seu médico. Isso é de suma importância, conversar com o médico e a paciente estar segura também desse ponto, tá? E não só do natalizumabe. Parece que o fatomumabe, também, que é o que sim, tá, né? Tem trabalhos já mostrando que ele é seguro. Tem uma professora americana, que eu esqueci o nome dela, mas ela já apresentou em alguns congressos no americano desse ano, no Ectrins do ano passado também, mostrando que o fatomumabe também parece ser seguro até a vigésima semana. E olha que legal! No puerpera, depois que nasceu a criança, após o décimo quinto dia, que acabou o colostro, né, que é rico, mas de imunoglobulinas, tá? E depois do décimo, principalmente IgG, e proteínas, tem outras coisas no colostro também. A partir do décimo quinto dia, eu já posso entrar com o medicamento. Olha que legal! Eu consigo usar na vigésima semana, e depois no puerpera, o que é o maior risco pra mulher, eu consigo dar uma medicação de alta eficácia também, tá? Isso é brilhante! Então, ajuda na decisão de engravidar ou não, né? Isso é muito legal! Só que ainda não tá em bula. Por isso, a importância de discutir com o seu médico, principalmente o médico especialista em esclerose múltipla, ok? Que são detalhes, tá? Então, não é qualquer neurologista, principalmente os que não fazem esclerose múltipla, conseguir dar pros pacientes, ok? Uma outra medicação é a cladibrina. A cladibrina é um via oral, tá? Que ela é feita por ciclos. Então, eu tenho um ciclo no primeiro ano, que são dois meses que a gente usa, depois no segundo ano, mais dois meses. Depois desse segundo ano, após seis meses do término da medicação, a mulher pode engravidar. E olha que legal! A cladibrina, então, é o primeiro ano, o segundo ano, se houver necessidade, depois de quatro anos que eu vou usar ela. Então, eu tenho um gap aí de dois, três anos, tá? Pra poder engravidar. Vou dar um outro exemplo meu mesmo. Quando eu e minha esposa tentamos engravidar, demorou. Demorou um ano e meio, um pouquinho mais. Então, aquela pressão, ó, eu tenho que tirar o remédio, você tem três meses pra engravidar. A chance de acontecer é quase zero. Porque a mulher vai estar nervosa, porque tá sem o remédio, tem risco de ter surto. E ela vai estar, aquilo é pilhado, o cortisol vai subir, vai alterar o ciclo hormonal dela, ciclo menstrual, a ovulação. Então, assim, a chance é muito difícil de acontecer isso. Então, por isso essas estratégias. E a cladibrina é legal. Eu tive uma paciente que ela falou, ó, eu vou casar, tinha, não, tenho uma paciente, perdão, que ela falou, eu vou casar, e logo eu quero engravidar, porque eu tô com 33, 34 anos, eu não lembro a idade exata. Aí eu sugeri pra ela a cladibrina, ela topou, já fez o primeiro ciclo, vai fazer o segundo ciclo agora. Tá? Então, olha que legal, eu tenho quatro anos pra poder engravidar, e assim, remédio de auto-eficaça. A mesma coisa do alentuzumab, tá? O alentuzumab é um dos mais potentes que a gente tem. Ele também é feito ciclo, primeiro ano, depois segundo ano. Depois do segundo ano, eu também posso engravidar. O alentuzumab é o chato dele, que ele tem que fazer exames mensais, pode aumentar risco de outras doenças auto-imunes. Então, é um pouquinho mais complicado do que a cladibrina em si, pra paciente que deseja engravidar. Mas, de novo, respondendo a minha pergunta lá do começo, paciente com esclerose múltipla pode engravidar? Pode. Tá? Sim, desde que haja um planejamento. Os primeiros dois anos segura a doença. Depois, vamos ver medicações que eu consiga dar liberdade pra paciente poder engravidar. Então, dá sim. Não dá pra tirar esse sonho, porque tem muitos pacientes que querem ter filhos. E é, como eu disse, a coisa mais gostosa do mundo é ter um filho. Chegar em casa, a filha vir abraçando você, nossa, seu mundo, seu dia muda totalmente. Então, não vamos tirar a esperança dessa paciente com esclerose múltipla. Ok? Então, dá pra engravidar sim, tá? Com planejamento. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Façam comentários. Perguntem aqui sobre gestação. Será que eu posso ajudar? E sempre conversa com seu neurologista especialista em esclerose múltipla, que ele vai te dar saídas para poder engravidar. Isso vale muito a pena. Semana que vem estaremos junto aqui com mais um vídeo sobre neurologia, principalmente esclerose múltipla, que é um tema que eu gosto bastante, que eu tô tentando produzir cada vez mais. Abraço!